Fala povo, eu sou o Paulo e você está no Covil dos Jogos. Hoje eu vou falar para você sobre o Cantaloupe, um livro-jogo que está sendo lançado aqui no Brasil pela Galápagos, o primeiro de uma trilogia. E se você está procurando o Cantaloupe ou os demais lançamentos da Galápagos, você está procurando a Play Easy, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, o link está na descrição do vídeo. Olha, livro-jogo aí, para se jogar com uma ou mais pessoas, eu recomendo que você jogue com uma, no máximo duas, porque se tiver mais gente, pode acontecer do pessoal ficar um pouco avulso avulso durante a resolução dos enigmas. Esse livro-jogo é baseado naqueles jogos de computador, jogos de point and click, na qual você vai clicando, explorando, desvendando mistérios, conhecendo personagens. Então você consegue fazer tudo isso com o livro-jogo, sem nada digital. A faixa etária dele é 16 anos mais, ele tem algumas piadinhas que não são próprias para a criançada. Bacana? E a duração das partidas varia de 5 a 8 horas. Eu acredito que eu levei um pouquinho mais de 8 horas para poder fechar esse jogo. Detalhe, não é um jogo Legacy, tá? Você pode rejogar, você pode emprestar para o amigo, se quiser, depois de resolver, você pode até vender o cantaloupe. Agora eu vou passar uma visão geral do jogo, depois volto com a minha opinião. Hulk é um vigarista carismático e engenhoso. Porém, mesmo sendo um dos melhores da sua área, há 10 anos ele foi enganado e precisou se esconder. Agora ele está de volta à ilha de Cantaloupe e está atrás de vingança. Para isso, tudo o que ele precisa é invadir o presídio. Desvende o mistério de Cantaloupe invadindo o presídio nessa aventura interativa. O gênero de jogos de aventura estilo Point and Click, apontar e clicar, nasceu em 1976 no PC. Nesse tipo de jogo, o jogador assume o papel de um personagem em uma história interativa, movida por resolução de enigmas e exploração. Alguns títulos populares incluem Mist, a série The Walking Dead e todos aqueles jogos sobre arquipélagos de macacos que você amava na infância. Cantaloupe é uma adaptação direta dessas mecânicas para o papel e não requer nenhum eletrônico para ser jogado. Em outras palavras, você tem em mãos um clássico jogo de aventura estilo apontar e clicar em forma de livro. Você conversará com os personagens, combinará itens para resolver enigmas e explorará um mundo único para avançar na história. Para jogar, você vai precisar do decodificador, o cartão postal, o inventário, a ficha de ativação e as cartas que se encontram nesse bolso. As cartas são numeradas de 1 a 60 e você não deve ver as cartas ao menos que seja instruído. No início da partida, você começa com a lupa e o celular, a carta 12 e a 38. Um aviso importante, você não deve olhar qualquer parte desse livro, do baralho das cartas ou qualquer outro componente, a menos que seja expressamente instruído ao fazê-lo. Ao longo da sua partida, você vai encontrar textos criptografados. Para ler um texto criptografado, você precisa usar o decodificador. A história do jogo é contada em 20 locais diferentes. Cada local corresponde a duas páginas desse livro, contendo uma ilustração do local à direita e o texto criptografado à esquerda. A ilustração mostra os objetos para os quais você pode olhar ou com os quais você pode interagir. O texto à esquerda descreve os objetos e o que acontece quando você combina certos itens com eles. Esse ícone te possibilita mover entre os cenários. Ou seja, se você quiser descer, você vai para o cenário 2. Se você quiser subir, você vai para o 1. Essas são interações simples. Se você quiser examinar esses locais, você vai pegar o decodificador e vai ler na página à esquerda de acordo com o código. Por exemplo, aqui, M1, R2. Os códigos sempre têm quatro dígitos, sendo duas letras e dois números. Está aqui a informação, né? Farol. Esta será a minha base de operações por enquanto. É. Não está no melhor estado. Mas, ei. Pelo menos o calendário está atualizado. Esse é um exemplo de interação complexa. Você tem que pegar um objeto e encaixar. As setas vão indicar o código. Nesse caso, I3 e P5. Você vai na página à esquerda e vai buscar esse código. Se você encontrar, você pode ler usando o decodificador. Se não encontrar, não é uma interação válida. Você também pode combinar objetos buscando uma interação. Nesse caso aqui, eu vou combinar o celular com a lupa. Para combinar dois objetos, o objeto que vai estar à sua direita é sempre com maior valor no número. E à sua esquerda, com menor valor. A lupa, como tem o maior valor, ela sempre fica à direita. Para resolver essa interação, você vai vir no inventário e vai procurar o código indicado. Nesse caso, H7P5. H7P5. Usar o celular. Quem você vai chamar? Lembrando que cada item tem uma breve descrição, né? A lupa, você vai utilizar ela para inspecionar algum lugar, para falar com uma pessoa ou para usar algum item. Um aviso importante. Nunca remova um item do jogo, ao menos que seja expressamente instruída a fazê-lo. Alguns itens têm vários usos e removê-os do jogo podem possibilitar a conclusão da missão. Então, relembrando. Há dois lugares onde você pode procurar os códigos. Nos locais, na página esquerda e no inventário. Se ficar na dúvida de onde encontrar o texto, lembre-se. Se a sua combinação inclui um objeto do local onde você está, procure no próprio local, na página esquerda. Se a combinação inclui apenas itens, duas cartas, procure o código no seu inventário. Ativações. Para avançar na história, o jogo precisa saber em que ponto você está. Isso é feito através da ficha de ativações. Várias vezes você vai ser instruído a arriscar um desses quadradinhos. Faça com atenção, porque se você riscar o quadradinho errado, sua história pode ficar sem um final. E nunca risca uma ativação, ao menos que seja expressamente instruída a fazê-lo. Essa ficha de ativação é uma sacada muito inteligente do jogo. É através dela que o jogo sabe o seu avanço. E você pode revisitar lugares e obter informações diferentes. Outro ponto que é importante saber é que ao longo do jogo você pode encontrar objetos que exigem um código numérico. Uma senha de quatro dígitos, por exemplo. Quando você descobrir o código numérico, você deve transformá-lo em um código alfanumérico, seguindo o formato de letra, dígito, letra, dígito. Ou seja, o formato de todos os códigos do jogo. Sempre que você estiver num local que tenha um enigma desse, você vai ver essa tabelinha aqui na parte de baixo do local. Você vai utilizar essa tabela para converter o primeiro e terceiro dígito da sua resposta em uma letra. Por exemplo, se a sua resposta for 1977, você vai decodificar o primeiro, que vai virar um Y, e depois vai decodificar o 7, que vai virar um F. Então seria Y9F7. Você decodifica sempre o primeiro e o terceiro dígito. Sempre que você encontrar esse símbolo no canto da página, indica que você deve virar a página. Além disso, em alguns pontos, você vai ser instruído a seguir para uma cena. Da mesma forma que os locais estão indicados aqui no canto, as cenas também estão, através de letras. Nesse exemplo, essa é a cena J. Sempre que alguma cena tiver o símbolo de um cadeado, você precisa ter ativado o quadradinho indicado. Ou seja, se você ativou o E9, você pode usar o decodificador para ler esse diálogo. O cartão postal indica locais que você pode visitar. Aqui tem escrito o número do local e alguns deles estão bloqueados. Exigem que você tenha feito alguma ativação. Uma dica, circule no seu cartão de ativação os locais que estão bloqueados. Por quê? No momento em que você ativar o local, você vai lembrar que pode visitá-los. Uma outra dica é, você não precisa insistir num local esperando finalizar tudo. Muitas vezes, as resoluções estão interligadas. Então, se você chegar num ponto que você se sentir travado, vá para outro lugar, tente explorar. De repente, a sua solução vai vir de um desses outros pontos. Sempre que você receber um novo item, tente combiná-lo com os itens que você já tem. Você pode se surpreender com o resultado. Se em algum momento você se sentir completamente travado, use a sessão de ajuda. Nela, você pode receber até duas dicas e, por fim, encontrar a resposta. Um ponto aí, que não foi falado na explicação das regras, mas é algo óbvio. Você não pode ficar usando o decodificador por qualquer lugar, nas páginas de local, pelo inventário. Porque assim você está trapaceando, hein, meu querido, minha querida? Se é coisa do Pikachu, não faça isso! Um ponto que eu quero ressaltar sobre o livro-jogo é que eu gostei muito da tradução, gostei muito da localização. Eu não achei nenhum erro e olha que tem muita coisa aqui. Além disso, quem traduziu se deu o trabalho de localizar algumas piadas, trazer para o nosso contexto, para o contexto do Brasil. E isso, para mim, é um ponto positivo. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que jogo cooperativo ou jogo solo tem que ser difícil, tem que ser desafiador. E o Cantaloupe é, eu achei muito, muito difícil. Você tem que ter aquele instinto fuçador, tem que estar lá juntando o item, revirando os locais, testando o item em alguns locais. Tem que tentar praticamente de tudo, ainda tem que, em alguns momentos, recorrer à ajuda. Então, gostei muito disso. Para mim, tem que ser desafiador e o Cantaloupe cumpre isso muito bem. Quem me conhece sabe que eu adoro uma piadinha e o livro-jogo é muito bem-humorado. Ele tem diversas situações ali engraçadas, tem diversas tiradas muito, muito legais. À medida que você vai jogando, você vai vendo isso. Então, mais um ponto positivo. De maneira bem direta, esse é o melhor livro-jogo que eu joguei até hoje. À medida que eu ia jogando, que ia avançando, que eu via a história avançar, que eu conseguia unir alguns itens, ia avançar na história e conseguir fazer alguns feitos ali bem bacanas. Vou segurar o spoiler. Eu não conseguia parar de jogar. Queria continuar jogando até o fim. Vou ser sincero, eu não esperava muita coisa do livro-jogo que me surpreendeu muito, muito positivamente. Olha, muito, muito bom. A sensação que você tem é muito semelhante a esses jogos de PC, né? Do estilo point and click, que eu já falei diversas vezes no vídeo. É aquela sensação de você ir descobrindo o mistério. Mas nem tudo é ponto positivo, né? Também tem os pontos negativos. Ponto negativo pra mim é que é uma trilogia. Eu terminei esse, eu já quero jogar os outros e não estão disponíveis ainda. Então, esse aí é um ponto negativo que nem é tão negativo assim. Um ponto que atrapalhou um pouco a minha jogatina, fez eu perder aí alguns minutos, de repente até uma hora, foram os enigmas de código. Aqueles que ficam lá embaixo da página. Fiquei procurando alguma maneira de acionar, seja aí um display com código alfanumérico. Perdi muito tempo nisso. Sendo que, na verdade, quando eu cheguei no ponto que eu podia digitar a senha, e se eu soubesse a senha, era só montar ali o código, né? Com duas letras, dois números. E buscar esse código na página esquerda. Eu fiquei esperando que algo me levasse até lá. Quando, na verdade, depois que eu tinha o código pronto, que eu tinha a resposta, eu só deveria procurar. Outra coisa que eu gostaria que fosse melhor é o final. O jogo é linear, ele tem somente um final. Seria mais interessante, pra mim seria perfeito, se ele tivesse mais de um final. Cantalupe, invadindo o presídio. É o jogo perfeito pra você que gostava daqueles jogos do estilo point and click. É o jogo perfeito pra quem gosta de livro, jogo. Então, se você gosta de jogo solo, fica aí a minha recomendação. Pra mim, vai levar um 4.75 meeples, um 9,5. Só não leva 10, porque só tem um final. Gostei muito, recomendo demais. E se você gostou, você encontra ele aqui, ó, na Playiz. Agora, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário, que o comentário é muito importante pra nós. Um abraço e até o próximo vídeo.